Olá a todos, eu hoje estou aqui ao pé das minhas estantes, porque como alguns de vocês viram no Instagram, eu comprei mais duas estantes e estive aqui a reorganizar tudo. Portanto, mesmo estas estantes aqui do lado normal, eu tive a organizar, houve uns que ficaram mais ou menos no mesmo sítio e outros mudaram, portanto, entretanto, vou-vos mostrar aqui como é que isto ficou. Até já! Portanto, este lado continuo com as mesmas estantes, está ali o escadote que é para eu depois chegar aos móveis aqui em cima, então, deste é que foram as duas estantes que eu comprei agora. Sim, a minha escrevininha ainda ali está, eu vou ficar com a escrevininha, o objetivo era pintá-la de branco, para não desistirar tanto, mas ainda não deu tempo, portanto, se calhar só daqui a mais tarde. Portanto, eu vou começar por esta aqui, portanto, aqui então, tenho aquilo que eu chamei de Teorias da Conspiração, portanto, livros do estilo Adam Brown, depois tenho aqui o I.A.S., tenho este, Chama pelo teu nome, Confissões do Inferno, Visto do Céu e tenho aqui o Eu e Tu, e depois coloquei aqui mais alguns romances, e aqui, que era para a prateleira não ficar tão vazia. Aqui a primeira parte, cá em cima, mantive os clássicos, portanto, neste, nesta prateleira, nesta, aqui os livros, da minha querida Daft, de Moriou, depois, aqui mais clássicos, tenho aqui o calendário, do Orgulho e Preconceito, que a Raquel, do seu Happy Weed Less, me ofereceu, obrigada Raquel, eu tentei tirá-lo da caixinha, e pô-lo ao alto, mas ele tomava, então, ficou aqui na caixinha, a caixinha também é muito gira, depois, tenho ali, Principecinho, os Contos de Natal do Dixon, a coleção, de clássicos da civilização, o, 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 que elas estão comprovando, depois, em baixo, também tinha aqui, policiais, e thrillers, mas agora, ficaram apenas, ficou mais arrumadinho, eu tinha só, em duas prateleiras, agora, até então, portanto, aqui estão os thrillers, mais o I.A., e depois, aqui, thrillers policiais, portanto, coleção millennial, coleção do Robert Brinth, está ali também, a rapariga senou, mais para, do resto da coleção, portanto, é thrillers, mais thrillers, e na última também tinha aqui a coleção da Agatha Christie, já tenho estes, depois coloquei aqui mais estes, estes são deitados porque não cabem ao alto, porque eu aqui nestas tantas tenho mais prateleiras e portanto os livros às vezes ficou muito à justa, e ficou então assim, ainda tenho aqui espaço para aumentar mais essa minha coleção. Depois, para a próxima estante, é a estante aqui, a segunda, vamos também começar cá de cima, aqui esta ficou um bocadinho diferente daquilo que eu queria, fazer, mas também não está muito mal, portanto, históricos. Coloquei a minha coleção dos livros do Stephen Lowhead, portanto, relacionada sobre Heffalon, Rei Arthur, e aqui é uma trilogia da guerra dos 100 anos. Pronto, eu ainda não li este, eu li parte deles mas foi emprestado há muitos anos, e o meu objectivo foi começar a ler numa ponta e terminar, mas ainda não consegui. Depois, tenho a minha coleção dos livros de Bernard Cornel, portanto, também estão aqui, e tenho aqui mais dois, dois, que também ainda não li desta autora, mas também acho que é tipo romance histórico. Depois, passamos então, aqui para a parte de baixo, tenho a minha coleção do Daniel Silva, falta ali ao cantinho, o Standalone, o Espeão e o Profável, que é o livro que eu estou a ler de momento, portanto, está ali o espaço. Os livros do Daniel Silva ficaram exatamente no mesmo lugar. Depois, em baixo, tenho James Rowling, que é a minha coleção, série Sigma, e aqui o Amazonia, o Standalone, que foi editado agora em Portugal, também estava mais ou menos aqui, mas estava na prateleira de baixo. Na prateleira de baixo, tenho os livros do meu querido Stephen Saylor, com o folto de face, os livros da série Roma, que são Roma e Império, e depois, aqui, estes três, são os livros da Juventude do Gordiano, tenho aqui, tenho aqui a minha chave na Sinha do Chip, que eu adoro, e depois Roma Subroça, está ali a minha outra chave na Sinha, e estes dois deixei aqui, porque não é do Stephen Saylor, é da Margaret Dutti, foram dois livros editados pela série da Inocência há muitos anos, mas funciona um bocadinho do mesmo género, só que neste caso, é o Aristóteles que descobre, assim, crimes, portanto, achei que ficava aqui bem ao pé do meu guardián, que é o detetivo da Rússia, Romântica. Depois, passamos para a parte Romance Histórico, portanto, a parte aqui de baixo, Romance Histórico, portanto, aqui os meus nequinhos, de Belo e o Monstro, Romance Histórico, Romance Histórico, estão aqui os livros do Robert Alexander, façam-me ler A Filha do Rapostino, que comprei agora, na Feira do Livro, e estes, depois, faltam-me ler todos, pois, ainda não li, Nina. Depois, mais históricos, Elizabeth, Chadwick, li os quatro, e adorei, aqui também li e gostei muito, e também, estão lidos, também adorei. Tirando os sonhos que dissemos, achei um bocadinho fraquinho, mas os outros foram todos boas leituras. Depois, passamos para Filipe Gregory, e não só, mas livros relacionados, então, com o Estudor, a Guerra dos Primos, portanto, Filipe Gregory, a minha coleção, falta-me, em Portugal, falta-me o livro, aqui relacionado com este período, é o Três Rainhas, Três Silmas, Três Rainhas, ainda não tive a oportunidade de comprar, depois, esta trilogia sobre a Guerra das Rossas, ainda não li, e estes também, estes já li, há muito tempo, mas também estão relacionados, então, com o Estudor. Para a teleira de baixos, continuamos ainda, na temática, o do Estudor, Falta-me ler este aqui, Sexta Mulher, e depois, aqui, do Gortner, falta-me ler, também, estes do Tudor, e o Mademoiselle Chanel. Depois, mais históricos, eu já li estes dois desta autora, também gostei, entretanto, este ano, comprei Amante do Papa, não falei do livro, mas ainda não li, David Liss, já li todos, gostei muito, ele é o último cabalista de Lisboa, do Simmler, gostei, mas, esperava mais, e depois, em baixo, vamos cá ver, ui, peço desculpa aqui com o dedo, portanto, eu li os dois livros do Sasteca, é uma vergonha, são livros que eu tenho há muito, muitos anos, e ainda não li, ali, da Trilogia ao Seco, ganhei no Passatempo, da Cristina, do The Linkin Books, ainda não li, isto também é um gana cagamaço, só para ler em casa, depois, mais Ken Follett, históricos, Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim, e depois, ali, mais históricos, falta-me ler, os de cima, do Dan Simmons, foram os livros que me foram sugeridos pela Mafalda, já aqui estão no estante, espero ler em breve, e o de baixo, que foi de uma troca do ano passado, na Feira do Livro, mas que ainda não li, e tem ali, o meu pinguim. Vamos passar, então, aqui, para a terceira estante, e cá em cima, tem, então, romances, romances, portanto, assim mais, na onda dos romances românticos, e aqui, está aqui este da Liane Moratti, porque eu não sabia onde é que eu havia de pôr, e ainda tenho espaço para ter mais livros. Passando, passando, cá em baixo, tenho aqui, estes também ficaram no mesmo sítio, são livros sobre a Segunda Guerra Mundial, estes aqui, os três primeiros, são não-ficção, estes é baseados em fatos verídicos, e depois, também, pronto, são livros sobre a Segunda Guerra Mundial, passados na Segunda Guerra Mundial, Aspiação e o Viva o Passado em Brideshare, tem partes sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto, coloquei aqui. Depois, entramos, então, aqui, na secção de romance, à mesma, mas de autoras que têm gostado muito, portanto, peço desculpas de estar a tremer, Joachim Moyers, Tenho aqui, os da, os, estes são mais romances da época, os da Dilly Court, tenho gostado muito, Trisha e Ashley, que também são sempre muito bons, Sarah, Addison, Alan, estes eu já sim, ainda não li, e este, faltam-me também ler este, e estes, aliás, peço desculpa, faltam-me ler estes quatro, mas achei que aqui ficavam bem, e tenho aqui as minhas ampulhetas, eu sou fã de ampulhetas, portanto, aqui estão elas. Depois, a minha coleção dos livros Les e Pierce, aqui estão todos, ainda não li todos, faltam-me alguns, portanto, falta-me aqui a Tirologia da Bell, falta-me este, e falta-me este, os outros ali todos, e depois tenho aqui mais uma ampulheta, eu esta não vou virar, porque está ali a segurar para isto, não cair tudo. Depois, a minha coleção de globos de neve, passaram para aqui, eles estavam ali no outro lado, e passam-me isto, isto caiu aqui, isto é só um ampulhito, mas eu gosto, eu também em formato de globo de neve, está aqui ao pé de enfeitar, portanto, aqui estão mais à larga, tenho aqui mais em baixo, em baixo, em baixo ficaram os maiores. Depois, continuamos aqui nas autoras que eu gosto muito, portanto, livros que gostei muito, que adorei, e aqui estão, desde as flores perdidas de Alice Hart, tenho ali os livros da Elif Shafat, que ainda só li A Bastarda, mas gostei muito, depois, os livros da Christiana Hanna, A Sombra do Passar, também adorei, Lawn Duff and Chora e Deborah Smith, portanto, esta estante é claramente livros de autoras que adoro. Portanto, em baixo, continuamos com os livros da Kate Moss e Kate Morton, e a minha Kate Morton, que adoro. Dorothy Compson, que também adoro. Agora, aqui, Victoria Islop, também gosto muito, mais outra autora favorita, Sean Harris, e Shuddy Picou, e aqui está.